É isso aí pessoal, sábado 15 de novembro de 2014, Santos, obras do VLT, olha só a estação Nossa Senhora de Lourdes, aqui no bairro do José Menino, pertinho do morro, olha aqui temos a igreja paróquia São Paulo Apóstolo e o nome da estação se deve a gruta que nós temos aqui perto, ali do lado temos uma gruta em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes, uma gruta bem tradicional que fica aqui no sopé do morro do José Menino. Então vamos chegar ali pertinho que a gente vai ver, olha só, a gruta que deu o nome a estação do VLT, aqui nós já vemos a passagem de nível da rua pronta com os trilhos, separados por causa da estação, bem afastados um em relação ao outro, e agora vamos dar uma olhadinha, no túnel, lógico que a gente não pode chegar muito perto, porque está fechado, mas dá para ter uma noção legal, o túnel, acho que dá para chegar ali perto, vamos lá, o túnel, que agora foi alargado, porque vocês lembram que o túnel era por onde passava a estrada de ferro Sorocabana, bom dia, tudo bem? Vamos aqui só chegar aqui no portão, só para ver como é que ficou o novo túnel, quer dizer, o mesmo túnel alargado para caber as duas vias do VLT. Lá do outro lado já é o Itararé, em São Vicente, e como fazia os trens da estrada de ferro Sorocabana. Então o VLT vai passar por aqui, vindo lá de São Vicente e vai embora até a Francisco Glicério, ok? Então, aqui a gente ainda não tem os trilhos, porque eles priorizaram, obviamente, a passagem de nível ali, o cruzamento com a rua. É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima.